O programa Orra do Debate aqui na Strong Life. Eu sou teofilosofo e mestre José Maçã, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa Através da nossa página do Facebook, que é a Strong Life Onde podem participar do nosso debate 2 Deixando as vossas opiniões relativamente aos temas que nós iremos debater. Obrigado também a todos que acompanham o nosso programa Atravida Diaz TV, Canal 700, G7, GoTV, Canal 92, TV Cabo, Canal 12 Hoje nós temos convidados especiais Temos o apóstolo Edson Massinga e também temos o Sheik Nur Que vai nos ajudar a debater em torno de temas pertinentes e atuais. Para já, iremos saudar os nossos convidados começando com o Sheik Nur Sheik Nur, saudações, seja bem-vindo ao programa Orra do Debate. Agradecimentos para todos. Assalamu alaikum para os nossos irmãos muçulmanos Que neste período do mês de Ramadão Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso sacrifício, o nosso jejum E muito obrigado por estar aqui e pelo convite Obrigado, Sheik Nur. Temos o outro convidado superespecial Que é o apóstolo Edson Massinga Homem deus, saudações, seja bem-vindo ao programa Orra do Debate. Saudações, Massaio, saudações a todos os nossos telespectadores A hora que nos vê, que Deus abençoe a todos no dia de hoje Agradecer mais uma vez pelo convite E crer que será um debate produtivo, pertinente e abençoado em nome de Jesus. Homem deus, antes de avançarmos para o nosso tema central Não sei se há um ponto prévio que nos traje um das duas Bom, são duas, mas vou tentar resumi-los O primeiro é o discurso da Mamá Graça Que apareceu numa das conferências A falar acerca da exigência que o povo devia fazer Sob o patrão, nesta ótica, o Presidente da República Eu acho que a Mamá Graça perdeu uma oportunidade de ficar calada Por quê? Porque durante 45 anos da independência A qual ela faz parte Esteve lá com este patrão que hoje é presidente Com os vários presidentes Com o Presidente Chissano, Gebusa, até o atual Então ela não pode aparecer hoje A dizer-nos a nós que devemos exigir Algo que ela tem mais poder de exigir Do que nós que somos a população Esses 45 anos, ela não viu que nós estávamos a sofrer Só hoje que ela traz esse discurso Devemos começar a exigir Se ela própria, desde o início das eleições Ela foi aquela que saía Nas comissões políticas que devemos votar A Frelimo, porque a Frelimo é a força da mudança O que é que está a acontecer? Ela que não nos meta em assuntos de casa Aquilo é assunto de casa Que ela resolve este assunto com o seu irmão lá dentro Segundo, o discurso do Roque Silva Nenhuma organização, nenhuma ONG Tem poder para desestabilizar o Estado Por quê? Não são as organizações não governamentais Que estão a dirigir este país Não são as organizações não governamentais Que estão a endividar este país Então, falhou o Roque Silva Acho que tinha bebido alguma coisa que não estava bem E ele trouxe este entender E traz a nós os jovens Os jovens não podem ser manipulados Ninguém manipula ninguém aqui Nós já sabemos Quero convidar a todos os jovens A ir a um recenseamento É massa Para que em outubro de 2024 O nosso dedo deve funcionar Devemos estar em pleno juízo 2023 e 2024 Vamos votar de forma séria Esta oportunidade de todos os jovens Se mostrar jovens Deixem os políticos discutirem assuntos deles Amar graça, por favor Resolva o teu assunto dentro da Frelima Nós não sabemos por que não está na comissão política Agradeço a oportunidade Jovens Vamos recensear esta oportunidade Obrigado, apóstolo Edson Massinga Cheque Nur Não sei se há um ponto Sem nenhum ponto mesmo Prévio Então vamos logo Para o debate Obrigado, Cheque Nur A todos que acompanham o nosso programa Através da nossa página do Facebook Podem participar do nosso debate Deixando as vossas opiniões Relativamente aos temas Que nós iremos abordar Homem de Deus Temos aqui um tema Pertinente E atual Que é Cristianismo Islamismo À espera da segunda vinda Do Messias Começo com Cheque Nur Cheque O que é islamismo? Islamismo É uma expressão portuguesada Não tem nada a ver com aquilo que é a originalidade da palavra A originalidade da palavra significa islam Islam Significa submissão à vontade de um único Deus Chama-se islam Então islam é uma palavra de origem árabe Islam Entra em português por causa de um vocabulário nosso Começamos islam, 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 islam Islamismo, islamismo, islamismo Mas A palavra na sua originalidade Ela é árabe E significa islam Islam significa submissão À vontade de um único Deus Ok? Submissão completa De livre vontade De ser aquilo que são as vontades de Deus Chama-se islam Todo aquele que é submisso A uma ordem A uma vontade superior Chama-se muslim Todo aquele que é submisso Na linguagem Na linguagem Aquele que é submisso Estas slama Por exemplo, vou dizer Estas slama alai Submeteu-se a ele É uma linguagem Mas religiosamente Aí Quem é A pessoa submete-se À vontade De um único Deus Nesse caso Para cumprir Todas as suas vontades E suas ordens Chama-se islam Islamismo É português Isso Entra mais Quando as coisas Entram mais Para este lado Português Mas Na sua origem A palavra é islam Não Não tem essa parte Mismos Não Não tem Nós é que fizemos Por causa Por causa do nosso Português Então introduzimos Esse vocabulário Lá Agora Nesse vocabulário Islâmico Né Aí estou a falar Islâmico Português Em termos português Nesse vocabulário Do islam Né Lá Existem Todas Todas aquelas Que são Enviados de Deus Em outras palavras E um desses enviados De Deus É Jesus Jesus Filho de Maria O que significa Nasceu O islam fala Do seu nascimento Milagroso E fala Da sua A conspiração Do seu povo Contra ele E fala E que ele foi levado Para os céus Né Contra Aquilo que Era a esperança Do seu povo Não acredita Por exemplo Na crucificação O islam Não fala Da crucificação De Jesus Nem da sua Ressurreição Fala Que ele foi levado Logo para os céus E os muçulmanos Acreditam Na segunda Vinda De Jesus Como sendo O sinal Da hora O que significa Quando chegar Próximo Do tempo Fim do tempo Jesus voltará Esta é a crença Músulmana O adiá Como Allah Obrigado Cheque Passa agora Para o apóstolo Edson Numa 5 Onde Deus Cristianismo O que é Cristianismo O que é Entende Em torno Do cristianismo Cristianismo Deriva Da Pessoa De Cristo Que Pelo seu Viver Pela sua Profecia Ou pelas profecias Que os profetas Antigos Falaram Da sua Vinda E tendo O seu nascimento Através Da inspiração De Deus Através Do ventre Da Maria A qual foi Usada Como incubadora Para dizer Que Jesus Não nasceu De mulher De homem e mulher Isto tem que estar Mais claro Ele não foi Gerado Por relações Sexuais Como muitas Religiões Têm Aqui a trazer E Jesus É filho De Deus A qual foi Prometido Desde o início Após O pecado De Adão E Eva Então Deus Sacrifica Um cordeiro Mesmo no jardim Do Éden Para mostrar A sua misericórdia A partir do Gênesis Começa-se a falar Da vinda Do filho De Deus A qual Onde Deus Na conversa Que teve Com Eva A qual O Senhor Diz Tu Oh mulher A tua semente Calcará os pés Da serpente Estamos a falar Do dragão Que outrora Virou Satanás Virou serpente A qual Esta promessa De destruir De acabar Com 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 A serpente Veio Através Do pecado Que foi gerado Pelo Adão E Eva Então Pelos tempos Os profetas Foram Evidenciando Daniel Fala Disto Isaías Fala Disto Moses Fala Disto Todas as tipificações Que nós vimos No Velho Testamento Sobre Desde A saída Do Egito Para a Terra Prometida Ali mostrava Exatamente O que Havia de acontecer Com a vinda E o nascimento De Cristo Obrigado Apóstolo Checo Olhando para O islamismo E o cristianismo Será que Há diferenças E semelhanças Existem algumas Mas as diferenças São maiores As diferenças São maiores Do que aquilo Que são semelhanças Porque Vamos lá Nos concentrar Por exemplo Na figura Do Jesus Na figura De Jesus Por exemplo Ela é uma figura Islamicamente É uma figura Do enviado De Deus Não vai Muito mais Além do que isso Especial Todas essas coisas Ele tem Mas não vai Como filho De Deus Não vai Por exemplo Como Deus Não vai Por exemplo Como salvador Do mundo Não vai Por exemplo Como cordeiro O que ele está A falar aqui Não chega até aí Não vai Como isso É um enviado De Deus Para as ovelhas Perdidas Da casa de Israel É um enviado De Deus Para os judeus Os filhos De Israel Não chega Em algum momento Ele citou Algumas palavras Que são usadas Dentro da Bíblia Sagrada A Bíblia Fala de Cristo Jesus Como filho De Deus Como enviado De Deus Como cordeiro De Deus E em algum momento Ele disse que não Essas Atribuições Esses títulos Não fazem parte Da pessoa De Cristo Jesus Pode nos trazer Com mais detalhes Essa interpretação Que o Cheque tem Ou O que Alcorão Nos ensina Em torno Da figura De Cristo É importante Aqui Ressaltar Que Por isso Acredito Mesmo No sagrado Alcorão Por isso Acredito Porque Quando Lá A figura De Jesus E os seus Discípulos É mencionada Sempre tem Um título O Alcorão Não fala De cristão Atenção Fala De Nazareno Atenção 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 Só Só depois Dos Tenta Dos Tenta A guerra Entre Roma E os judeus Aí Começa A existir Evidências Do Aquilo Que até Principal O cristianismo No início Conhecido Como uma Seita Não como Uma religião Uma seita Até chamava-se Seita Nazarena Ok Era Seita De Nazaré Lá Se você For Para o Atos Lá Alguma Coisa Foi Mesmo Em Antioquia Onde Aqueles Que se Reuniam Lá Aqueles Que procuravam Transmitir A mensagem Dos judeus Para não Os judeus Os gentios Eram conhecidos Como rebeldes Judeus Judeus Que saiam Do fórum Judeu Para transmitir A mensagem Para não Os judeus Os gentios Nesse caso É a Antioquia Onde Este termo Começa a surgir Historicamente O termo No princípio Não era glória O termo Era pejorativo Surgiu Quando as pessoas Por isso que vai ver As fontes A própria bíblia Se você for a ver Vai ver Tudo é colônia romana O novo testamento A maioria Vai ver Tudo colônia romana A influência Grego romana Na coisa Na construção Da bíblia É grande Agora Tem uma coisa Só para terminar Porque espero que Seja respondido Com coisa Se eu falar muito Já não Ter como Me responder Se você for a ver Por exemplo A parte que tem a ver Estamos a falar Da influência Da Roma Na criação Do cristianismo A influência Da Roma Na criação Do cristianismo É diferente Do judaísmo Então a bíblia Antes Antes De surgir Livro Não pode pensar Por exemplo Quem pensar isso Surgiu Jesus Logo depois Surgiu a bíblia Mentira A bíblia É um processo Que foi surgindo A bíblia Como livro 400 anos depois No quarto século Os homens Do primeiro século Por isso aconteceram Vai ver Vai ver Aconteceram Por exemplo Esses todos Concílios lá Na Roma Concílio de X Concílio de Nicea Não sei de que Concílio de Todos esses concílios Eram para fazer Alguma coisa E fizeram alguma coisa E esse cristão Ok Esse cristão surge Não surge lá Surge aqui Existia antes Depois de Jesus Como um pequeno grupo Que se procurava Transmitir E eram conhecidos Como te disse Como seita Não como Jesus Aquela coisa Não sei o que Deixou cristianismo Não sei o que Isso aí Veio depois Obrigado Cheikh Nur Apóstolo Edson Massinga Temos aqui Uma explicação Do Cheikh Em torno Da figura Do Cristo Jesus Cheikh Acredita Que Jesus Cristo Sim É um enviado De Deus Mas Jesus Cristo Não é Filho De Deus Jesus Cristo Não é O fundador Do Do cristianismo Não é Um salvador E esses termos São termos Em que Nós Usamos Dentro da própria igreja Mesmo o apóstolo Usa esses termos Durante A pregação Qual é a sua leitura Em torno disso Não seria este O momento De seguirmos O Alcorão O apóstolo Edson Massinga Antes de recitar Isaías 9 6 Eu só queria dizer O seguinte Se o Cheikh Nur Dicesse Ao contrário Disso Ele teria Problemas Com os Músulmanos Hoje Se ele Dicesse Que Jesus É Deus Filho de Deus Acreditaria Que Hoje Ele teria Problemas Na definição Com os seus Irmãos Em Isaías Capítulo 9 Versículo 6 Diz Porque um menino Nos nasceu Um filho Se nos deu E o principado Está sobre os seus ombros E o seu nome Será Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai Da eternidade E príncipe Da paz Deixa-me dizer O seguinte Jesus Não foi Um historiador Jesus Jesus É a promessa Da redenção E todos Aqueles Que querem Achar vida Só terão Vida Reconhecendo A supremacia E a grandeza De Jesus Como filho De Deus Sendo ele Filho de Deus Quando As promessas Do Messias Vieram Visavam Muito mais Salvar a humanidade Da escravatura Espiritual É preciso Que isso Esteja Notório Agora Falou Do Império Romano As convenções Que lá houveram Deixa-me dizer Uma coisa Os romanos Ancoraram A fama E a popularidade De Jesus Para ganhar dinheiro Por quê? Quando Cristo É morto E ressuscita O volume Ou o número Dos seguidores Do cristianismo Aumentou Mesmo depois Da sua morte E a sua ressurreição Por quê? Porque o poder De Cristo Foi tão tangível Que as pessoas Mesmo não tendo conhecido Pela força Do seu poder Foram crendo Pelas pregações Dos apóstolos Que pregavam Em todo lugar Em todas as sinagogas Em todos os lugares Onde havia aglomeração De pessoas Se formos olhar Onde ele fala Quando se viaja Paulo viaja Para ir Ministrar A palavra de Deus Ali no meio Dos altares Que existiam Havia lá Um lugar escrito Ao Deus Desconhecido E para lhe dizer Que a Bíblia Não começou Ou não começou A ser visível No tempo Ou depois Da morte de Jesus A Bíblia foi Escrita Por vários homens Em tempos Atrás E só foi Compilada Pelo Novo Testamento Na junção Do Velho E do Novo Testamento Durante 400 anos Não falou Deus Mais Depois De Malaquias De Malaquias Vazio Vazio É de Jesus Categoricamente Só isso Só Já Nos faz entender Que ele é Supremo Deus Está acima De todos os deuses Agora O que fez Jesus Nascer de mulher Era para se entender Na humanidade Que é possível Uma sangue Viver na terra No meio de pecadores E não pecar O objetivo Viver na terra 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto